Achei uma Nutellinha Tá aqui, Joyce Você não achou nada, é minha Ninguém achou nada Voltem aqui que essa Nutella é pra eu fazer um bolo Ô mãe, posso tomar mais um? Pode não, coloca isso lá Deixa o teu olho grande Come tudo de uma vez, depois não tem Ô vó, posso tomar mais um? Pode, meu amor Pegue, se acabar a vovó compra mais Minha bichinha é tão boa de boca Eu fico tão feliz Ô mãe, eu posso pegar mais um pedacinho de bolo? Não, deixa aí Que sua avó e sua irmã ainda não comeram Mas eu já peguei Achei uma galinha Ô mãe, devolve minha galinha Ô mãe, não é pra comer ela não É de estimação Vou me arrumar Vou me arrumar Vou pra escola Vou pra escola Vou pra escola Vou estudar Vou merendar É estudar, menina Vou me arrumar Vou te ajudar